Hoje, quando a gente quer, de repente, marcar alguma coisa, quando a gente quer, de repente, combinar algo, a gente vai na nossa agenda. Eu ainda uso a agenda manual, mas tem pessoas que usam o lembrete do celular ou usam a própria agenda que tem no celular, nesses aplicativos modernos, ou então escrevem no papelzinho. E a gente tá meio que acostumado. Olha, vamos a gente se encontrar em tal dia, em tal horário, e a gente acha que aquele calendário que a gente usa no nosso cotidiano é algo que sempre foi assim. Mas, na verdade, é uma convenção humana da sociedade que nós estamos hoje, mas nem sempre foi. E é por isso que eu tenho essa aula aqui hoje. Vamos ver como é que isso aparece na prova da Enseja? O calendário, pessoal, ele nasce justamente da necessidade de termos datas fixas especiais. Então, algum evento, alguma comemoração que tinha antigamente, alguma comemoração, por exemplo, a algum deus. Então, dependendo da sociedade, eles precisavam ter uma data fixa para organizar certos eventos. Além disso, era importante saber, olha, quando será que vai chover? Quando será que vai ter algum evento climático específico? Então, eles sabiam que acontecia com determinada frequência. Então, a necessidade do calendário, ela nasce daí, justamente para controlar essas épocas do ano. A gente tem como primeira referência justamente os sumérios, tá? Que desenvolveram o nosso primeiro calendário, mas ali por volta de 2.700 a.C., ou seja, há quase 5.000 anos atrás, ou seja, quase exatamente ali há 4.700 anos. Então, é muito tempo. E esse calendário sumério, ele era dividido em 12 meses com 30 dias cada, no total de um ano. Isso te lembra alguma coisa? Ao longo do tempo, nós tivemos alguns tipos de calendários. Nós temos alguns que se destacam mais do que outros. A gente pode deixar claro, por exemplo, o primeiro deles ali, o calendário solar, que foi feito ali pelos egípcios, e ele dividia ali em três tipos de estação. A estação de inundação, que é quando acontecia inundação, a de verão e a de inverno. Interessante, não é? Depois você teve, ao longo do tempo, o calendário chinês, que está até hoje, que ele é dividido ali em ciclo solar e ciclo lunar. E ele tem essa subdivisão a cada 12 anos. E eles têm como base, como referência, sempre um animal. Você também tem o calendário islâmico, que é baseado especificamente na lua, no lunar, e que tem como caracterização Maomé. Você tem o calendário gregoriano, e é esse que a gente tem que se destacar aí para a sua prova. Por quê? Porque é aquele que a gente usa. Você sabia? Você usa o calendário gregoriano. Usa, então eu uso. E ele foi criado, sabe quando? No século VI. Ou seja, há aproximadamente 1.400 anos em Roma. É Roma, que sempre foi ali o centro de tudo. Centro religioso e católico e tudo mais. E também durante o Império Romano antes. Então você teve ali muita importância. E do Vaticano, que é o centro do berço católico. E, obviamente, que ele tem como referência o nascimento de Cristo. Por isso que tudo que a gente fala é antes de Cristo ou depois de Cristo. Porque foi criado por um Papa. O calendário, é, foi oficializado pelo Papa Gregório XIII. Então o Papa, ele oficializa em 1582. Então, realmente, é muito interessante como as coisas são. A gente também tem, pessoal, diversos fusos horários espalhados pelo nosso planeta. Então, o que é fuso horário? E é como se a gente dividisse os horários pelo mundo. Então, o horário que eu tenho hoje no meu relógio, na cidade que eu estou, provavelmente é diferente do horário da cidade onde você está. Que é diferente de alguém que esteja no Japão. Que é diferente do horário, nesse exato momento, de alguém que esteja nos Estados Unidos, em algum local, tá? Porque é dividido em diferentes partes. Então, como é que a gente faz essa divisão pelo mundo dos horários? Justamente, a gente pega toda a rotação do planeta. Que a gente sabe, né? Que é uma circunferência. Mais um argumento pra derrubar quem acredita na Terra plana, pelo amor de Deus. É que, se você olhar agora o Sol, alguém que está do outro lado do planeta vai ver diferente, não é? Ou vai estar mais pra direita, vai estar mais pra esquerda. Não vai estar no mesmo local. Porque a Terra circula, pessoal. A gente viu os movimentos de rotação e translação, não é? E pra você dar uma volta completa, aqui a gente aprendeu, inclusive, nas aulas de matemática, a gente vai fazer uma volta de 360 graus. Você lembra disso? Bacana! E, ou seja, se a gente dividir isso em 24 horários de frente, vai dar 15 graus pra cada um. Ou seja, a gente divide o nosso planeta em 24 horários, 24 horários mesmo, 24 fusos, que a gente chama. Ou seja, 15 graus da rotação da Terra pra cada um deles. Só que, ó, eu vou até dar um zoom, que eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu quero que você entenda que, olha, nem sempre, ó, presta atenção. Tá vendo que as linhas, elas... Aqui tá uma divisão, né? Das 24 horas, como eu te falei. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Cada corzinha tá com um fuso diferente. Só que acompanha aqui as linhas. Tá vendo que, às vezes, ela tem um pouquinho ligeiro pra esquerda, às vezes vai pra direita. Eles vão adaptando. No Brasil mesmo, ó, tá vendo que as linhas vão meio que fazendo contorno. O que que são esses contornos? Por que ela não é exatamente linha reta? Porque, senão, alguns estados, ou até mesmo algumas cidades, iam ser cortadas no meio. Então, já pensou? Quem tá desse lado da rua é um fuso. Aí, quem tá do outro lado da rua é outro fuso. E já dá muita confusão. Então, eles meio que respeitam os limites dos países, ou então de alguns estados dentro dos países, tá? Então, dentro de cada país, o próprio país tem essa autonomia pra falar, olha, tal estado, como tem muita iluminação, vai ter tal fuso. Tal estado, a maioria vive desse lado, então vai ter outro fuso. Então, dentro de cada país, os países se autodeterminam. Agora, existe essa divisão em que o mundo inteiro respeita. Muito legal, né? Eu acho muito interessante. Agora, nós temos 24 horários com uma hora entre eles. Quando que isso foi criado? Em 1874, nos Estados Unidos. E como o marco zero, digamos assim, ou seja, o horário zero, a gente precisa definir em algum lugar do mundo, né? Qual país, qual cidade, qual localidade ia ser o horário zero? A gente definiu, por padrão, que era em Londres, na Inglaterra, num local chamado Greenwich. O que eu posso fazer? O nome é complicado de pronunciar, mas a gente chama de Greenwich, tá? E ele fica numa localização em Londres, na Inglaterra. E o que a gente padronizou e convencionou? Toda vez que a gente andar 15 graus pra direita, aumenta 1. Toda vez que for pra esquerda, diminui 1. Então, pra direita mais 1, pra esquerda menos 1. Então, se aqui é meia-noite em Greenwich, em Londres, em Londres tá meia-noite, andei um fuso pra direita, vai ter mais uma hora, vai ter uma da manhã. Do lado, duas da manhã, no outro, três, no outro, quatro, e assim por diante. Se aqui é meia-noite ainda em Londres, se eu voltar pra esquerda, a Itorah ainda é 11 da noite. Se for mais pra esquerda, 10, e depois 9 da noite, e depois 8 da noite, entendeu? Vai diminuindo uma hora, simples assim, ao mesmo tempo. Então, e o Brasil? No Brasil, a gente tem como padrão Brasília, né? Que é a nossa capital, faz todo o sentido, tem toda a lógica. E no Brasil, a gente vai falar que é menos 3 UTC. Menos 3 é justamente essa numeração que eu acabei de explicar. Então, e o UTC? O UTC é simplesmente a unidade de medida que nós utilizamos. Então, quando a gente vai falar, olha, está em menos 7 UTC, Você vem nesse mapinha, vê o menos 7, ali do lado esquerdo, e vai descendo, e você vê que é tudo isso aqui, tá bom? Ou seja, menos 7 UTC. O UTC é a unidade de medida pra fuso horário. Simplesmente isso. Assim como a gente tem pra metros, pra segundos, pra quilômetros. Enfim, a gente usa o UTC pra fuso horário. Simples assim. A gente, obviamente, tem que adaptar os fusos, os trajetos desse fuso, de acordo com as necessidades geográficas e políticas. A gente teve durante muito tempo horário de verão, depois saiu, enfim, aquela coisa toda. Então, você teve essas adaptações. E às vezes tem alguns países que tem algumas coisas com fusos, e eles mudam algumas coisas. E aí, de repente, um estado novo em algum país é criado, ou algum país perde alguma fronteira por causa de alguma coisa, alguma guerra. Então, isso vai sendo adaptado aos poucos, conforme o mundo também vai mudando. Não é uma coisa fixa pra sempre e eterna, uma linha reta. Não. Porque é aquilo que eu te expliquei do problema das ruas. Então, e o Brasil? O Brasil, hoje, ele tem quatro fusos diferentes. E a gente tem como referência pra esses locais, Fernando de Noronha, a gente tem Brasília, Manaus e também o Acre. Você tem os Estados Unidos, com seis fusos diferentes. E você tem a Europa inteira com apenas quatro fusos. Olha só, em 50 países, você tem ali quatro fusos só. Enquanto os Estados Unidos, que é um país único, tem seis, justamente por causa da extensão territorial. E a Rússia? A Rússia é o país que mais fusos tem no mundo. Ali, obviamente, também é a maior extensão territorial de largura. Então, obviamente, isso explica. Mas só a Rússia, sozinha, tem quase metade dos fusos. São 11 fusos diferentes. Então, realmente, haja fúgio. Mas já pensou? Você lá na Rússia deve perder o horário o tempo todo.